Vou empurrar esse filho da puta aqui, meu? Então toma. Empurrei. Olha ali, olha ali. Vai empurrar, vai empurrar. Vai empurrar, vai empurrar. Vai, cai sua merda. Empurrei o robô também. O robô caiu, velho. Empurre a escarinha aqui também. Será que dá? Não dá, né? Não dá, mano. Ah! Ai, caralho. Me foguei. Mano, eu vou cair do prédio, quer ver? Vai, vai, vai. Olha os canelões lá. Jerônimo! Jerônimo! Meu Deus! Que porra é essa? Morri. Ah, nem fudendo, mano. No BF antigo isso não vai acontecer.